Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda, e é uma alegria compartilhar este momento com você, pois estamos vivendo tempos intensos e transformadores, e a cada dia trazem uma oportunidade única para realinharmos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito com a energia do cosmos e do nosso propósito interior. E por isso, eu gostaria de convidar você a entrar na sintonia com a poderosa oração das sete direções galácticas. Essa oração é parte do legado do Tzolk'in e do calendário das treze luas. É uma prática profunda para harmonizar os nossos campos energéticos e nos alinhar com a sabedoria ancestral das direções universais. E ao realizar esta oração todos os dias, você estará limpando a sua mente e ativando o seu coração e despertando a sua conexão com as forças da Terra, do Céu e de tudo que há entre eles. E cada recitação é um ato de alinhamento e renovação, uma oportunidade para encontrar a paz no presente e a clareza no caminho à frente. Então, reserve um momento para você agora e respire fundo, profundamente e permita-se sentir a conexão com cada direção e deixe que as palavras da oração ressoe dentro de você. Sinta elas como uma melodia que atravessa o tempo e o espaço e que essas energias galácticas possam te guiar a cada passo no seu despertar. Vamos juntos iniciar essa jornada com a oração das sete direções galácticas? A rede Códigos do Tempo dá as boas-vindas à meditação e sincronização diária. Prece às sete direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tem que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta, nos abençoe com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Sol central da galáxia, salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáxia, vem em paz.